Olá clientes e amigos, Guarani Auto Pé, se iniciando mais um vídeo de inspeção, embalo e trava bloqueadora da chave de ignição de talho de oi para Luciano Afonso, ele que é de São Paulo, realizou a compra através do site Mercado Livre, produto usado, em bom estado de conservação, não apresenta quebras, não apresenta trincas, em funcionamento perfeito, acompanha os parafusos, certo? E junta aí...